A vitória humilde à procura do resultado, sempre a respeitar a equipa adversária e é essa vitória que podem esperar. Sempre sérios, sempre humildes, nunca olhar a equipa pelo nome, porque todas as equipas têm qualidade, todas nos podem criar dificuldades. Nós mostramos isso no jogo contra o Porto, que era uma equipa invicta no campeonato e fomos lá ganhar um zero. Os jogos nunca estão decididos antes de acabarem. Vai ser um playoff complicado com equipas com qualidade, embora não sejam muito conhecidas, nem o futebol ser muito famoso lá nos Açores e na Madeira, são equipas com qualidade, têm a sua qualidade por ter passado. Conheço uma equipa, o Gafanha, tivemos um jogo de preparação com eles na pré-época. São uma equipa organizada, com bons jogadores, boa técnica individual e vai ser um playoff difícil, claro, mas o Vitória entra nas coisas sempre para ganhar. Acredito em toda a minha equipa, todos os meus companheiros. Nós estamos todos muito motivados para que isso aconteça e sem dúvida acho que vamos conseguir isso e acredito em toda a minha equipa. Tchau! 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 Tchau!